Senhoras e senhores, meu nome é Lucas Rosa e hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico e cheio de teorias conspiratórias. As origens do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia da Covid-19. Então, rara a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Desde o começo da pandemia, os cientistas do mundo inteiro têm estado em uma corrida para tentar descobrir de onde veio o vírus responsável por isso tudo. Afinal, entender as origens da Covid-19 pode nos ajudar a tomar medidas para nos proteger de outras pandemias no futuro. E também desde o começo da pandemia, certos grupos têm defendido uma hipótese específica. De que talvez o SARS-CoV-2 tenha escapado de um laboratório em Wuhan, a cidade na China onde começou essa pandemia. Essa hipótese foi sustentada principalmente por grupos que tinham um interesse político bem claro. Principalmente pessoas aliadas ao governo Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos. E essa hipótese sempre teve um tom conspiratório bem forte. De que havia sido um vazamento proposital, um plano dos chineses para dominar o mundo, ganhar uma vantagem econômica, não sei o que. Ou outras besteiras desse tipo. Isso, infelizmente, atrapalhou para que essa hipótese pudesse ser discutida de uma maneira séria. Que é justamente o problema da gente polarizar e politizar temas científicos. Nessas últimas semanas, essa hipótese voltou a ganhar força. De uma maneira mais séria e mais comedida. Então, eu quero fazer um vídeo explorando todas as questões em torno dessa hipótese, dessa possibilidade. De maneira séria e sem conspiracionismo. Levando em consideração quais evidências nós temos até o momento. Bom, por que esse tema ganhou força nas últimas semanas? Em boa parte, porque surgiram alguns relatórios do sistema de inteligência americano. O principal foi um relatório afirmando que três trabalhadores do Instituto de Virologia de Wuhan tinham ficado doentes em novembro de 2019 com sintomas da Covid-19. Um pouco antes da pandemia começar de fato. Isso significa que essas pessoas estavam com Covid-19? Seriam elas o paciente zero? Não necessariamente. A Covid, como vocês bem sabem, compartilha os seus sintomas com várias outras doenças e vírus respiratórios. Quem tem rinite sabe muito bem o que é nesse último ano acordar perguntando, será que eu estou com Covid? A única forma de afirmar que essas pessoas do laboratório tiveram Covid seria fazer o teste. Que obviamente não estava disponível, não estava sendo feito na época. A equipe do Instituto de Virologia de Wuhan disse que fez testes em janeiro de 2020 para detectar a presença de anticorpos do vírus na sua equipe. Esse teste mostraria se eles já tinham sido infectados. E, segundo o que foi informado, esses testes deram negativo. Ou seja, em teoria, ninguém lá do laboratório teve Covid antes da hora, antes da doença começar a circular na população. Mas também precisamos reconhecer que existe um certo conflito de interesses na direção do laboratório em afirmar isso. Não significa que eu estou chamando eles de mentirosos. Eu só estou dizendo que eles teriam um motivo para mentir. Então é bom a gente procurar por outras evidências. Além desse relatório, o próprio consenso da comunidade científica mudou um pouco com relação a essa hipótese. Em novembro do ano passado, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, soltou um estudo com relação às origens da Covid-19. E num relatório de mais de 300 páginas, só quatro delas foram dedicadas a explorar a hipótese de que ele tenha vazado de um laboratório. O que fez alguns cientistas terem a impressão de que essa hipótese não recebeu a atenção devida durante a investigação. E que os dados existentes até o momento não são os suficientes para a gente descartar completamente essa hipótese. E por fim, algumas pessoas acreditam que a gente ainda não tem evidências o suficiente para bater o martelo com relação à hipótese da origem da pandemia. Até o momento, a principal hipótese que os cientistas têm trabalhado é de que o vírus teve uma origem natural. Que ele surgiu em morcegos, sofreu alguma mutação que permitisse que ele infectasse humanos, e acabou pulando dessa espécie para humanos, talvez utilizando alguma espécie intermediária, e fez-se a merda. Essa é a hipótese mais aceita, e existem algumas evidências que apontam para ela, mas não o suficiente para a gente provar isso até o momento. Por exemplo, ainda não foi encontrado o SARS-CoV-2 na natureza. Existem coronavírus de morcego, como o HAT-G13, que são até 96% similares, mas não são idênticos. Ainda que provavelmente sejam parentes muito próximos do SARS-CoV-2. Dito isso, isso também não chega a ser surpreendente. Tem muita pandemia que leva anos, às vezes décadas, para a gente encontrar na natureza a origem do patógeno. O ebola, por exemplo, nunca foi encontrado na natureza também. E as epidemias desse vírus começaram lá para 2013. E a SARS, que foi uma pandemia causada por um vírus muito similar ao SARS-CoV-2, por isso ele se chama 2, também só teve a sua origem natural comprovada 14 anos depois. Então, eu quero separar aqui as três hipóteses principais que estão sendo discutidas. A primeira, que eu vou chamar aqui de hipótese zoonótica, é a mais aceita e era a que eu estava comentando agora há pouco, que o vírus teve uma origem natural e passou a infectar humanos. A segunda, que eu vou chamar de vazamento de laboratório, é a ideia que o Instituto de Virologia de Wuhan estava com amostras desse vírus coletados de seus trabalhos, que eles trabalham muito com coronavírus de morcego lá. E que, durante as suas pesquisas, os pesquisadores acabaram tomando algum descuido que permitiu que eles se infectassem com esse vírus e espalhando ele para a população. E, por fim, a terceira hipótese, que eu vou chamar aqui de hipótese do vírus manipulado, é a ideia que esse vírus não só teria sido tirado da natureza, mas efetivamente manipulado ou criado de propósito, e que acabou sendo solto desse laboratório ou por acidente ou de propósito. Essa última começa a cair um pouco em teoria conspiratória. Existem, de fato, estudos que envolvem você dar novas funções para o vírus, como, por exemplo, infectar espécies que ele não é capaz. Esses estudos são, convenientemente, chamados de estudos de ganho de função. Esses estudos não são tão incomuns assim dentro da virologia, e eles têm a sua importância. Eles nos ajudam a entender os mecanismos pelo qual um vírus seria capaz de infectar células humanas, e, portanto, nos ajuda a nos preparar caso esse dia chegue. Mas eles também são meio controversos justamente porque existe o risco de eles escaparem desse laboratório e causar uma desgraça. O vírus ter sido criado de propósito e liberado de propósito, ao meu ver, é pura teoria conspiratória. Principalmente porque o SARS-CoV-2 não é uma boa arma biológica. Eu vou deixar uma fonte na descrição sobre isso, de um profissional expert em segurança militar, mas o SARS-CoV-2 não tem várias características que a gente esperaria ver em um vírus que fosse criado para ser uma arma biológica. Aliás, para começo de conversa, vírus, de forma geral, não são boas armas biológicas, mas enfim. Por exemplo, o SARS-CoV-2 incapacita uma porcentagem de pessoas muito pequena para algo que fosse criado com intenções de ser usado como arma biológica. É o suficiente para sobrecarregar o sistema de saúde de uma população civil. Mas se você pensar em um exército em combate sendo atingido por esse vírus, a maioria dos soldados continuaria lutando. Então não faz muito sentido. Nós também não temos nada na sequência genética do vírus, na estrutura desse vírus, para afirmar que ele tenha sido manipulado. Existem alguns cientistas que apontam para uma característica do SARS-CoV-2 como uma possível evidência de manipulação, que são os chamados sítios de clivagem de furina que esses vírus apresentam. Os vírus mais próximos do SARS-CoV-2, como o HAT-G13 que eu mencionei, não possuem esse sítio, mas o SARS-CoV-2 sim. Mas esses sítios de clivagem também existem em outros coronavírus da família que ocorrem naturalmente na natureza. Então isso não é exatamente uma prova de que o SARS-CoV-2 foi manipulado. Fazendo uma analogia besta, seria como se eu tivesse dois irmãos, um loiro e um castanho. E eu acusasse o cabelo do loiro de ser falso, de ser pintado. Sendo que, nessa mesma família, a gente tem primos que tem cabelos loiros. Loiros naturais. Então beleza, o irmão pode não ser loiro. Mas tem outras pessoas na família que são. Então também é provável que o irmão loiro seja loiro natural, não loiro falso, pintado, manipulado. A possibilidade de ele ter sido manipulado de propósito em um estudo de ganho de função e vazado acidentalmente ou coletado da natureza e vazado acidentalmente são possíveis. Mas é importantíssimo ressaltar, a gente não tem evidência disso. A gente só tem possibilidade, conjectura. E é foda discutir esses assuntos, porque tem muita gente que vai entender é possível como é verdade. Porque essa pessoa já quer acreditar nisso. Ela já quer acreditar que o vírus foi manipulado e foi vazado acidentalmente. Ou de propósito. Eu tô super nervoso de fazer esse vídeo aqui e dar munição pra teórico conspiracionista maluco. Mas ao mesmo tempo eu acho que seria irresponsável da minha parte dizer que não tem nenhuma chance de ter sido um vazamento, sendo que a gente não tem evidências pra bater esse martelo pra nenhum dos lados. E inclusive talvez nunca tenha. Então, resumindo tudo, a maioria das evidências até o momento apontam para uma origem natural do vírus. É assim que a maioria das epidemias começam. A gente tinha condições pra isso no mercado de Wuhan. E a gente tem vírus muito similares ao Sars-CoV-2 na natureza, ainda que não iguais. Dito isso, eu acho que é sim importante que as autoridades responsáveis investiguem a fundo todas as hipóteses. E tomar cuidado pra não cantar a vitória de uma hipótese sobre a outra antes do tempo. E por que isso tudo importa? Bom, importa em primeiro lugar porque a verdade importa. A gente tem que lidar com os fatos, quaisquer que eles sejam. Mas importa também porque justamente chegar ao fundo dessa história é a única forma de a gente enfraquecer as teorias conspiratórias. Eu não vou mentir, me dá muito medo que a hipótese do vazamento seja real. Porque ela dá pras pessoas uma coisa que a pandemia não teve até agora. Um vilão. Um símbolo pra odiar. Um símbolo pra se unir contra. Um grupo de pessoas pra responsabilizar por toda essa tragédia. Até agora, só se discutia a possibilidade natural. Ou seja, que ainda que o vírus tenha vindo da China, a culpa não era da China. Podia ter acontecido em qualquer lugar. Mesmo assim, a gente viu um aumento da sinofobia, que é o preconceito contra chineses, e francamente, um aumento do preconceito contra asiáticos, de forma geral, no mundo inteiro. A gente viu muito político inescrupuloso e teórico de conspiração maluco usando esse acontecimento pra atacar o governo chinês como estratégia política e parte das suas guerras culturais imaginárias. Agora, se fosse descoberto que esse vírus, de fato, vazou de um laboratório de lá, eu tenho medo que esse preconceito aumente ainda mais. Que essa retórica conspiracionista aumente ainda mais. Que esses políticos filhos da puta tenham mais armas ainda. Que a confiança das pessoas na ciência reduza. E deixando bem claro, mesmo se tiver acontecido um vazamento acidental, eu não acho que seja justo a gente responsabilizar, tipo, criminalmente as pessoas daquele laboratório pela pandemia como um todo. A nossa sociedade tem um problema muito sério em lidar com isso, mas erros fazem parte do processo. Se houve negligência, aí é outra questão. E se houve vazamento intencional, aí, obviamente, seria outra questão, mas eu não vou nem entrar nessa discussão, porque pra mim isso é maluquice. Mas, enfim, a única forma da gente rejeitar essa hipótese com confiança é investigando a fundo. e levando a sério todas as possibilidades. E se a gente acabar descobrindo que a gente estava errado e que de fato houve um vazamento, é discutindo a partir de agora que a gente consegue começar a pensar em trabalhos de conscientização a respeito. De explicar que não é porque esse laboratório cometeu um erro que a ciência como um todo não é confiável, que explicar justamente que uma caça às bruxas não vai ajudar ninguém, de que as pessoas de descendência chinesa ou asiática não tem nada a ver com essa história e não merece sofrer preconceito por causa disso, etc. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo tudo aqui dentro me dizendo que talvez essa seja uma má ideia e de que eu talvez dê munição pra teórico conspiracionista maluco. Porque eu acredito que a verdade é a arma mais forte que a gente tem pra ganhar crédito com as pessoas. E eu acho que varrer essa hipótese pra debaixo do tapete e fingir que ela não tá lá é o que realmente dá munição pra esses teóricos conspiracionistas e outros elementos ruins. E eu espero que eu esteja certo. E essa é a parte em que eu peço pra você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via pix para muralcientífico arroba gmail.com eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos pra você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!